Importante município da região metropolitana de Belém, Benevides tem localização estratégica, atrativa para grandes empresas nacionais e multinacionais na área de logística. Elas geram renda, emprego e contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município, propiciando o ambiente para empreender. Assim, a prefeita Luziane Solon reconhece que o caminho para uma cidade se desenvolver ainda mais é estimular a geração de micro e pequenos negócios. Inicia sua gestão buscando parcerias com o SEBRAE e investe no programa Cidade Empreendedora. Promoveu capacitações via consultorias para a equipe de governo e os empreendedores locais. Aumentou o número de agentes de desenvolvimento investindo em sua qualificação. Implantou a Sala do Empreendedor, espaço destinado ao atendimento específico dos pequenos negócios, denominada Estação do Empreendedor. Elaborou a criação do programa Trilho de Negócios, programa que promove o atendimento e soluções para os empreendedores, desde a sua legalização até o escoamento de sua produção, através de diversas ações estratégicas conectadas a toda a gestão. Os grandes resultados dessas ações indicam que Benevides está no caminho do fortalecimento econômico através do incentivo aos empreendedores locais. O programa Trilho de Negócios que me ajudou muito a expandir os negócios e negociar com as empresas maiores, empresas que você pode dar seu valor, seu preço, que antes a gente não podia. Para mim foi um bom negócio, né? Para mim melhorou muito. Através do programa Cidade Empreendedora, com a Secretaria Municipal de Agricultura, desde o ano passado a gente está vendo que a agricultura parece que ela está mais tendo apoio. E a gente está vendo pelas visitas que eles estão dando para a gente. Então isso é muito importante, a documentação que a gente pôde regularizar. Através do programa Trilho de Negócios a gente pôde ter o conhecimento, né? A gente pôde ter esses cursos de capacitação. Porque quando a gente trabalha na informalidade, é difícil a gente conseguir ter um fluxo de caixa maior. Através do Trilho de Negócios a gente pôde se regularizar, abrir o CNPJ, e isso daí foi muito legal. A gestão municipal prioriza a criatividade e a alma empreendedora da população, uma marca forte do município. Trabalha para a economia crescer em todos os segmentos, fortalece o bom relacionamento com as grandes empresas, ao mesmo tempo que realiza ações concretas, beneficiando os pequenos empreendedores. Não basta apenas trazer, precisamos incentivar as empresas. É preciso incluir as pessoas do nosso município nesse progresso. Estamos trabalhando em qualificação profissional e gerencial, para que a nossa gente ocupe as vagas que estão surgindo. Por outro lado, o povo de Benevides tem a capacidade para empreender. São pessoas cheias de boas ideias e, enquanto gestora desse município, eu venho criando um ambiente favorável para que as iniciativas se estabeleçam e cresçam cada vez mais. Com o apoio da Prefeitura aos pequenos negócios, a economia de Benevides vai dar um grande salto de qualidade e produtividade.